Fala povão, vamos esperar o jogo terminar a tela de load, não demora muito, beleza, é que tem alguns jogos do Switch que o load é inacreditável, né cara, deixa eu ver aqui como que tá, como que tá o som, beleza, vamos lá, vamos seguir, cara, esse vídeo, ele, eu não sei se ele vai ser longo, mas ele, vamos deixar esses dois pra último, vamos lá fora, porque aqui vai ser, cara, vai ser só cutscene esse vídeo aqui, um monte de cutscenes, então vamos, vamos fazer todas aqui, eu acho que mesmo se eu saísse cortando as cutscenes ainda ia dar um vídeo longo, mas a gente não vai cortar, né, o jogo tá até em português, ah, eu sei o que vocês deviam fazer com ela, hein, vocês deviam perdoá-la, o que vocês acharam que eu fosse falar, hein, essa webcam, ah, minha webcam, ela fica meio torta de vez em quando, eu acho que o fio dela o fio dela fica na lateral, aí faz a câmera ficar meio torta, assim, ó, tá um pouquinho errada a posição mas também não tá dando, não tá dando pra ficar numa posição muito certinha, porque eu deixei a webcam estreita, né, mas essa é a melhor posição que tem pra sua webcam pra, pra não atrapalhar a legenda do jogo tem muita gente na vida real fazendo coisa errada, achando que é ela que tá certa e ela aceita o ódio das pessoas, porque no fundo ela sabe que está certa, mas cara, na vida real é difícil, hein, a pessoa realmente está certa, a pessoa normalmente tá errada em destruir a vida dos outros ah, então no fundo, no fundo, a preocupação dele é de ter o reconhecimento da Nan quem não queria ter o reconhecimento da Nan, né vai ter uma parte do jogo em que a Nan vai estar numa numa encrenca lá e o e nós vamos salvar ela, mas vai demorar um pouco ainda, eu acho que ainda vai demorar pra chegar naquela parte é legal, né, cara, o jogo o jogo tá contando uma historinha de cada personagem cada um aqui tem alguma coisa que quer resolver é, deixa eu puxar o sofá aqui atrás de mim fica ai, cara, vai demorar pra eu poder comprar uma cadeira nova que pena assim que as coisas se acertarem aqui vai ser a primeira coisa que eu vou comprar vai ser uma cadeira de computador nova essas imploras de escritório que tem rodinha, não tem não vai ser cadeira gamer não amigo, com o dinheiro de uma cadeira gamer eu compro um console você acha que eu vou comprar uma cadeira, velho? cadeira de 1.500 reais, cadeira de 3.000 reais eu vou repetir o que eu já falei uma vez pra vocês cuidado com quem tem cadeira gamer e tá pedindo dinheiro no youtube esse cara não tá precisando de grana não tá, cara, quem compra uma cadeira gamer tá, é muito confortável financeiramente, não tá precisando de grana não ah, caramba, normalmente as conversas com a Estelle são mais longas, né deixa eu ver ah, tem a Paty, bem aqui perto da webcam o que você tá fazendo aí, velho? o que você tá fazendo aí, velho? ah, eu acho que o... o Raven sabe o Raven já fez um comentário alguns vídeos atrás onde ele sabia como resolver um problema, mas ele não podia dizer ele queria ver como é que a gente ia resolver do nosso jeito o Raven já deu vários sinais, né, cara ele já deu um monte de sinais durante a aventura de que ele é muito mais do que aparenta-se ah, é... De certa forma, quando aquilo aconteceu, o Raven era só um moleque mesmo. Só que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Eita, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo. Vamos falar aqui com a Pathy. Pathy, pede de chinelo. Agora que você percebeu? Mas essa que é a graça da vida. Se você não se tornou, não se tornou, não se tornou. Se você não se tornou? Eu acho que, se eu não quiser voltar, não é? Não sei se eu realmente não sei, mas eu não sei se preocupar com o que você não está em mente. Todos são preocupados. E a Yurie, a Estel. É assim. É isso mesmo que todos estão juntos? É isso mesmo que a Júdia também voltou para voltar. É, esse é o motivo mais do que suficiente Rapaz, até agora O que mais me impressionou nesse jogo foi o Raven no deserto e a Pathy no deserto Que os dois, os dois eram os únicos que pareciam que não estava fazendo diferença nenhuma Eles estão no deserto, todo mundo morrendo de calor, o Raven dando saltos e a Pathy nadando dentro da areia para tentar procurar tesouros lá Pera aí, ele conversa com o cachorro? Não, aqui também não, acho que só falta a Rita agora Ela não sabe mentir, mas ela pode omitir né Imagina É, a Judite destruir as blasts é a maneira mais extrema de resolver o problema Tá, acabou de cair a ficha da Rita sobre alguma coisa, mas ela não quis falar Deixa eu ver Beleza, aí era só você vir interagir com a Judite que cortava a cena Também não é pra tanto né Agora a gente sabe Não sabe por que que o Faero entrou Entrou dentro daquela caverna e puxou E puxou Aquela energia que estava no lago pra ele, lembra? Ele estava reequilibrando a air da caverna Ah, a Rita não tem nada pra falar, mas ela está pistola Eu acho que o Faero entrou É Bem, eu acho que a coisa mais básica que eles poderiam fazer com as Apatéia seria usar como fonte de energia, né? Que tem pra caramba dentro de uma Apatéia. Aham, vocês iam acreditar. Não, não é? Se você falar, eu não teria sido tão difícil. Não é? Mas... Você tem que fazer isso. O que é isso? Opa, um distúrbio de arca causando por uma pessoa e não por uma blaster? Olha só, rapaz, o que era para ser só uma princesinha que queria fugir do castelo, está começando a se tornar a personagem chave do enredo. Opa, isso quer dizer que... Imagina o que ela ia fazer. Calma, minha filha. Opa, 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 opa. Calma, calma. Opa, Judice. Eu acho que você está fazendo isso. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. 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 Opa. Já era para a gente ter se encontrado com o Faero há muito tempo, né? Só agora que nós realmente vamos lá encontrar a ave fênix do inferno lá. Você vê que a ave fênix com certeza já foi lá, né? Pelas histórias que contam da ave fênix. Eu sei. Desculpe. Agora eu acabei de lembrar de Cavaleiros do Odigo, cara. Que o... O Iki de fênix. O... O canon de gêmeos. O irmão do Saga, né? E o... E o Shaka de virgem desceram no Tártaro, né? Que é o inferno, né? Que o pessoal chama. Na mitologia grega não existe inferno, né? O Tártaro. Eles desceram lá por conta própria sem precisar da ajuda de ninguém. E... Tocaram o barraco lá embaixo, né? Cara, eles... Eles acabaram com muitos espectros do Hades. Só os três, velho. Fora que o canon fez uma ilusão lá em um dos juízes do... Do... Do Hades e fez o cara entrar em pânico, né? Que foi uma das cenas mais engraçadas que tem no anime, velho. E... E... Vamos lá. Vá no lato de velho. E... E... Saga, finalmente a gente vai poder... Sair voando pelo mapa. É... Vocês não estavam esperando que a gente fosse pegar uma... Rig Wind ou uma Ragnarok, né? Isso aqui não é Final Fantasy. Eu vou te ver por que eu tenha que ir pra vocês. O que é isso? Lembrando que o dragão Ele não deixa o barco parado Ele Ele faz um rasante no mapa E os personagens descem No meio do barco Aí quando você chama ele de novo Ele faz um rasante e a gente entra Claro que não tem perigo de errar É uma cena automática Mas seria bem legal Se mostrasse uma vez isso acontecendo Muito bem Tá, eles estão dando uma explicação Aqui dentro do contexto do jogo Mas não vai existir essa mecânica No gameplay Não vai existir isso É simplesmente apertar um botão pra ele vir Outro pra ele descer E claro, controlar ele no mapa Chifre do barrel Aí os comandos Aí os comandos Muito bem E Finalmente Ó, isso aí foi um close, né? Beleza Foi um close no mapa E agora nós podemos voar por todo o mapa do jogo Vem Vem Com o barco O lugar que eu falei pra vocês É esse aqui, ó Só que essa fumaceira que tá aí, ó Ele não desce, ó Cara, olha como que o barco com o pessoal balança Na hora que o dragão tá Tá se mexendo Cara, tava todo mundo vomitando tudo Dentro do Litros pra fora do barquinho Tá se mexendo Tinha que ser o Raven, né, pra conseguir tentar estragar a situação. Muito bem. Ela falou que ele vai estar no meio do deserto, né? Nós viemos por aqui. Aqui é aquela cidadezinha abandonada. E ali é o meio do deserto. Se a gente chegar ali, já dá interação, né? Aqui. Vamos ver se a gente consegue descer nesse lugar aqui. Olha lá. Ele passa e solta você no mapa. E a câmera dá o close. Qual o botão que chama o bicho de novo? Ah, L3. Muito bem. Vamos direto lá no faeiro. É o lugar que temos que ir, né? Notem que quando você chega em algum lugar... Pera, deixa eu abrir o mapa aqui. Na parte de cima, na esquerda do mapa, aqui perto da bússola, tem um lugar que é tipo uma escola, só que ela está afundada dentro de um lago. Eu vou mostrar para vocês durante os próximos vídeos, quando a gente puder passar por lá. Nós podemos passar por lá agora, mas vamos seguir, né? Aquilo ali é um lugar pós-game, não tem? Eu vou mostrar para vocês, é um local pós-game, e é lá que você pega mais roupas extras para os personagens. Inclusive, a melhor roupa da Rita está naquele lugar. Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar fazer os eventos, porque é uma série de minigames que tem lá. Eu vou tentar fazer os eventos para liberar essa última roupa da Rita, antes da gente ir para a última dungeon. Cara, estou parando para me lembrar agora. Eu passei a última dungeon desse jogo fazendo o pior caminho possível. Eu deixei muita coisa para trás na última dungeon. Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer o... O gameplay para vocês pelo caminho correto, que é mais longo e... E pelo menos tem alguns saves pelo caminho, alguns teleportes. Eu fiz um caminho que foi gerado para o chefe final. E tipo, se eu tivesse que voltar, não tinha nem teleporte, cara. Eu teria que voltar todo o caminho a pé. Foi uma loucura, velho. Se ele atacar de repente, é game over. Yeah! Ele escolheu esse lugar desolado para morar, para que as vítimas dele possam gritar e ninguém escutar. Mas também vocês estão querendo que a Judite saiba tudo, hein, cara. A Judite não é uma enciclopédia viva, não. Eu, hein. Cara, a Stelly, ela já sabe. Ela já tem consciência de que ela é algum tipo de ser que não devia estar no mundo, não tem? Deixa eu trazer o webcam para cá. Quem sabe eu corrijo o ângulo. Não, deu na mesma. Deixa eu cortar o texto aqui. Pronto. Rapaz, quem é que está assando nesse lugar aí seria o Yuri com essa armadura? A Rita está até bem vestida para a ocasião. Está com a roupa de verão dela. Nesse TELIS OFF aqui, pelo menos até onde eu me lembro, nesse TELIS OFF aqui não tem biquíni para as garotas. Deve ter. Mas como desbloquear, eu não lembro. Provavelmente para desbloquear é naquele lugar que eu falei para vocês, né. Provavelmente. Vocês perceberam que de um vídeo para o outro eu troco a roupa dos personagens, né. Mas só deu para trocar do Yuri. Porque antes de iniciar a gravação ele era o único personagem que eu podia controlar. Eu podia ter trocado agora, mas aí eu vou deixar para trocar quando acabar o vídeo. Como é que você sabe que ele está aqui, hein. Você está sentindo o que maligno? Ick de Fênix. Quer dizer, Faero. Isso não foi um xingamento, não. Pelo menos aqui no Brasil a pessoa ia só dar uma balança de cabeça, tipo, o que será que ele quis dizer? Será que o Faero é o mais forte dos inteleques? Eu acho que é, né. Por favor, Faero. Passe uma conversa aqui. Deio que não você deseja. Não perca, gente, Or presto. Eu sou uma alegria. Mas eu sou uma alegria. Eu sou uma alegria. Eu quero saber a minha vida! Eu entendi que é um problema para a minha vida. Mas... o que é o meu poder? O que é o que é o que é o que é o que é? Se eu realmente não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Mas, se eu realmente não me engano, eu não me engano. Me engano, eu me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Mas, por que é isso? Eu não me engano. Eu não me engano. Ah, agora as coisas estão começando a fazer sentido. Se você usar muito Air, você acaba matando toda a forma de vida do local. O que acabaria transformando a própria terra no final das contas, o planeta deles no caso, né? Transformaria o planeta deles numa pedra morta flutuando no espaço. É? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Rita já estava começando a chutar que era isso, e agora ela confirmou. Digamos que a magia da Steli, que é natural dela, ela não precisa de Blastia, é uma magia boa, né, magia de cura, só que gasta tanto poder, tanto poder, que está fazendo mal para o planeta só dela usar, ela sozinha, é como se ela tivesse várias fontes de magia e a Steli fosse o motor mais beberrão, tipo o nosso cérebro. O cérebro humano consome tanta energia, que daria para acender uma lâmpada com a energia que o nosso cérebro usa. Praticamente 20% da energia que a gente gasta no nosso corpo é no cérebro. E precisa mesmo, né, cara, nosso cérebro tem que manipular de forma indireta, e direta, né, quando a gente quer, cada parte do nosso corpo. Até quando você está parado pensando na vida, seu cérebro está gastando uma energia violenta. A Steli é praticamente isso. Ela é uma usuária de magia que usa uma quantidade gigante de magia para poder fazer o que ela quer. Então é isso, não 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 é isso. Caramba, a pessoa está discutindo se vão matar ela ou não, e ela é parada ali no meio. É isso, não é isso, não é isso. E aí, tem uma história, né. É isso, não é isso. E essa mulher tem que dizer o um dos outros. Eu não pensei que ela não é o que você tocou. Eu sei. Eu sou capaz dela, eu recebi a sua terça-feira de qualquer tempo. E assim, eu sou o Doho Berius do Verdeus. E agora eu vou des Bruce. E eu garanto que ela não vai parar de usar o poder porque ela tem impulso de salvar pessoas. E eu acho que ela é diferente, mas eu acho que você também entende isso. No meu coração, o mundo não vai salvar. Ei, Feroa, você tem que entender o que você tem que pensar sobre o mundo, mas... Por que Esther não está envolvendo esse mundo? Para que você tenha que guardar as coisas mais grandes, você também tem que deixar o que você tem. Ih, rapaz, isso não vai terminar bem. Você é muito louco para que você tenha que liberar o que você tem que decidir. Estas pessoas já estão sendo tão longe de vocês, e estão se juntando e atentando. Você tem que dizer o que você tem que destruir o mundo. E o que você tem que dizer? Muito bem Agora o novo objetivo O novo objetivo Dos heróis Desse jogo É tentar encontrar uma nova forma De usar magia Que não sejam as fórmulas atuais Porque as fórmulas atuais vão destruir o planeta Vai acabar, né, cara Se acabar com a fonte de energia do planeta Aí já era É, a justiça acabou de falar, olha Se não der certo eu mato ela Mas eu sei que a Vesperia é valente Vai dar um jeito de resolver o problema, não é? É, claro que a gente vai Ponto pra Judite Se a gente falhar Você pode grelhar a gente em fogo baixo Não, 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 não Coloca no fogo alto aí Que eu não quero sofrer muito, não Até o Faero reconheceu que a Judite mudou Antigamente ela era Antigamente ela era Ela era time do Mega Man X Agora ela é time do Mega Man Zero Muito bem Ih, a Rita não teve tempo de fazer as perguntas, cara Ah, ele tá respondendo, caramba, que ouvido que esse pássaro tem, hein Quem tenha herdado os pecados do passado Então tem alguém Tem um grupo aqui que herdou os pecados do passado Nós temos que encontrar eles agora Só eles podem responder sobre Sobre a origem das Blastias, né E como foi que aconteceu o problema da outra vez E como foi que aconteceu o problema da outra vez O Yuri ficou pistola, rapaz O Yuri tá preocupado, né, cara Esse papo da Stere de aceitar que tem que morrer Ele tá lutando pelo quê, então? Daqui a pouco ele segura a Stere nos braços E grita igual zero no X4 Rapaz, quem é que não ficou preocupado aqui? E aí E aí É, mas isso é só uma hipótese. Quem sabe? Rapaz, vocês acabaram de entrar numa roubada. Como é que vocês vão resolver o problema de AIR? O consumo de energia no mundo. Quero ver como é que alguém vai resolver esse problema. Tá, mas quem são esses que herdaram os pecados do passado? Ah, foi ele, os kritianos? Onde é a cidade kritiana? Cidade oculta de Miozo. Ih, rapaz, se você não sabe quem é que vai saber. Opa, a Aspio é aquela caverna onde a Rita morava, quando a gente conheceu ela. Onde ela, onde o pessoal faz, aqueles cientistas ficam fazendo pesquisa de blastias naquele lugar. Porque por algum motivo, muitas blastias foram cavadas naquele local. O que indica que teve uma guerra ali, essa guerra destruiu tudo, mas as blastias ficaram. As blastias são construções metálicas, né, cara? Então elas sobreviveram mais ao tempo. Aí o pessoal começou a cavar aquele lugar e com base no que aprenderam, eles começaram a criar novas blastias. Muito bem. A partir de agora, temos que voltar lá pra Aspio. Onde a gente conheceu a Rita. Mapa, deixa eu ver... Acho que é ali em cima, né? Se eu vier por aqui primeiro, vamos por aqui, que a gente vai sair lá no... Ah tá, esse lugar aqui é o lugar que nós vamos visitar mais tarde, ó. Acho que aqui é uma entrada, ó. Aqui é uma entrada. Ó, o jogo... Ah não, o jogo tá perguntando se eu quero descer, mas aqui é uma entrada. Deixa eu ver. Vamos nessa direção aqui. Mas vamos ver a ceninha de conversa antes. Tem uma cidade ali na frente, ó. Deve ser a primeira cidade do jogo, né? Rapaz, eu colei... Eu colei uma das espumas aqui do meu fone, aqui que eu tô batendo o dedo, ó. Ela, ela soltou. Teve uma que eu colei, e a outra eu só prendi com o adesivo. Mas ainda bem que eu tô com o adesivo novo aqui, porque eu já vou ter que prender de novo. Porque tá... Eu tô sentindo aqui, ó. Aí, ó. Não dá pra vocês verem, mas tá soltando aqui na minha mão. Mas é diferente. Eu quase não uso fone de ouvido, né, cara? Acho que 99% do meu uso desse... Do fone, desse headset, foi no pescoço, cara. Mas de tanto é ele ficar aqui no meu pescoço, ele vai soltando. Isso aqui é o... Primeira etapa do jogo? Não, isso aqui é outro lugar. Ah, não. Isso aqui é o começo do jogo, sim. Ah. Ó a caverninha que eu fodei pra vocês. Não dá. Deixa eu ver se dá pra descer. Será que dá pra entrar aqui agora? Não, ó. Não dá pra entrar. Só que vai acontecer um evento mais pra frente no jogo que vai explodir essa ilha aqui inteira. E aí ela vai ficar toda... Ela vai ficar toda plana. E vai dar pra você descer com o dragão. Não precisa... Você não precisa fazer um upgrade do dragão pra descer aqui. E nesse lugar tá cheio de gentlemen, cara. É engraçado. Um monte de gentlemen daqui, eles usam só a gravatinha, não tem? Tá, aqui é aquele muro que nós passamos há muito tempo atrás. A cidade... Cara, normalmente quando eu volto nessa cidade das flores aqui, tem algum evento novo liberado. Eu vou salvar aqui. Vamos salvar aqui. Que aí no próximo vídeo a gente entra e daqui a gente vai lá, ó. Ó a Aspio lá na frente, aqueles buracos na caverna. Vocês estão percebendo que a montanha em cima é meio pontuda, né? Como se tivesse alguma coisa ali, aquela montanha fosse construir, feita naquele formato. Mas, quem sabe, né? Só o futuro nos dirá. Eu vou entrar aqui pra ver se tem algum evento. Claro, né? No próximo vídeo. E aí a gente já segue pra Aspio e continuamos o jogo. Então, deixa eu pausar aqui. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.